Eu só quero que você saiba que eu estou pensando em você Adore sempre mais, eu só quero que você ouça A canção que eu fiz pra dizer que eu te adoro cada vez mais Eu te quero sempre mais Tô com sintomas de saudade, tô pensando em você Como te quero tanto bem Aonde for não quero dor Eu tomo conta de você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Eu só quero que você saiba no meu colo Porque eu te adoro cada vez mais Eu só quero que você siga para onde quiser Eu não vou ficar muito atrás Tô com sintomas de saudade, tô pensando em você Eu só te quero tanto bem Aonde for não quero dor Eu tomo conta de você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Só quero que você saiba Que eu estou pensando em você